O tempo pode passar, você vai tentar, mas uma coisa eu tenho certeza, você nunca vai me esquecer. Sabe como é que eu sei disso? Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que um outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer, nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar no nosso triste de paixão, em cada sonho de verão.